Sabi que o bonde do Mengo chegou É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Tô chegando pra mais um vídeo com muitas informações com muitas novidades e muitas notícias pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque O volante Thiago Maia opera hoje às 3 da tarde aqui na Barra da Tijuca e muito em breve o Flamengo aguarda a renovação de contato do jogador até o meio do ano Situação do Diego Alves, fake news sobre o Diego Alves, hein? Eu vou trazer tudo isso e muito mais, deixa aquele like maneiro Se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscreva-se Aciona a notificação do sininho pra todos os vídeos E mais do que isso, você também faça parte do clube de membros Rapaziada Eu vou começar aqui a falar com vocês Sobre um assunto que com certeza Desperta a curiosidade e a atenção de vocês Que é o Diego Alves Antes do Diego, eu quero só dar, falar aqui pra vocês o seguinte Que a gente tá vindo com tudo firme e forte Pra esse clássico contra o Botafogo O Flamengo vem mordido O Flamengo vem mordido O Flamengo vem pesado Vai chegar pesado Treinamento de semana Porque todo mundo tá querendo dar a volta por cima Tá querendo dar uma resposta Após a eliminação Deixa eu falar pra vocês Uma coisa, gente É... Esse vídeo aqui Antes que pensem que É pra arrumar confusão Não é nada disso Só que assim Cada um É responsável Pelo que diz Pela sua informação Pela sua própria notícia E eu sou responsável E eu sou responsável Pela minha Eu respeito O jornalista que disse Que o Flamengo decidiu não renovar com o goleiro Diego Alves Porém Porém Eu quero dizer pra vocês Que isso é uma fake news Não é verdade O Flamengo não decidiu Não renovar com o goleiro Diego Alves E eu posso falar, assegurar Com muita certeza Porque falei com uma pessoa Muito forte Dentro do clube de regatas do Flamengo Isso não é verdade O que é verdade É o seguinte O jornalista Tá ali Pra dar notícia Você recebe a informação Você vai lá e dá A pessoa chega Te conta Ó, é isso Só que o que acontece O jornalista Quando dá notícia Ele não tá preocupado Se tá sendo usado ou não Ele tem a notícia ali Ele tá dando Só que aí Com todo o respeito Não sou melhor do que ninguém não, tá gente Mas já são 20 anos No jornalismo esportivo 10 anos 9 anos de Rádio Globo CBN 9 anos de Rádio Tupi TV Globo Enfim E aí É que eu digo pra vocês Que a experiência conta muito Nesse momento Porque o que acontece Eu asseguro pra vocês Que o jornalista foi usar Pra pensionar a renovação Eu não tenho a menor dúvida disso A fala que eu tenho Categórica da minha fonte Do lado do Flamengo Eu posso te garantir Vai haver Sangue frio Disciplina orçamentária A proposta do clube Está nas mãos do Diego Uma fala dessa aqui Não é uma fala Que Flamengo decide Não renovar Muito pelo contrário Agora É evidente É evidente Que eu vou trazer Pra vocês Aqui agora Que a OneFootball É o maior Aplicativo De esportes Do mundo Você acompanha Todas as notícias Do seu clube Do coração De adversário De todos Esporte, basquete Vôlei, natação Você fica sabendo De tudo E o melhor Agora E o melhor Você vê A Bom Desliga E o Campeonato Francês De graça Poxa Peraí Como é que eu faço Pra ver isso tudo É simples É só baixar O aplicativo Do OneFootball No link Que está aqui Na descrição É muito fácil Vai lá agora Na OneFootball Então gente Deixa eu falar Pra vocês O que está acontecendo O que está acontecendo É uma negociação Ela não acabou O Flamengo Não decidiu Porcaria nenhuma O Diego Alves Não decidiu Porcaria nenhuma E eles estão Conversando Eu me recordo Muito bem Naquele dia 6 de janeiro De 2019 Eu tinha trazido A notícia No dia 23 de dezembro De 2018 Bruno Henrique É do Flamengo Muitos prepudiaram Duvidaram Chegou no dia 6 Entrevista coletiva No Marcos Brás No Ninho do Nubu Me recordo Me recordo Como se fosse hoje A pergunta Marcos Brás E o Bruno Henrique O Flamengo Desistiu Da negociação Pronto O choque Está maluco O choque Mentiu O choque É isso O choque É aquilo Uma hora Depois Eu faço um vídeo Entendo Entendo a posição Do Marcos Brás Mas reafirmo A minha Bruno Henrique É do Flamengo Duas semanas Depois Vocês viram O que aconteceu E por que Que eu estou dando Esse exemplo Aqui É para me Vangloriar É evidente que não Eu não gosto Dessas coisas Eu estou dando Esse exemplo Para mostrar E provar Para você Que está aí Do outro lado Que estratégias De negociação Elas acontecem De ambos os lados E aí basta Você que está Dentro do processo Ter a maturidade A experiência E a inteligência Para poder tocar O processo E como As coisas São feitas Então gente Eu quero Reiterar Para vocês Aqui Com absoluta Tranquilidade O Diego Alves Pode não Continuar No Flamengo Ele até Pode não Continuar No Flamengo Mas o Flamengo Não decidiu Nada Eu vou repetir O Flamengo Não decidiu Não renovar Nada Muito pelo contrário A negociação Segue em curso O Diego Alves Não é Carta fora Do baralho Eu afirmo E asseguro Agora Conforme a própria Fonte diz Tem que haver Sangue frio E disciplina Orçamentária Pode ser Que chegue No final Do mês E o acordo A proposta Que está Na mão Dele Não Seja De interesse Do atleta Ele não Aceite Essa proposta E resolva Sair Agora Jogar Que o Flamengo Decidiu Você joga Toda A responsabilidade Em cima Da direção Do clube Que já vem sendo questionado Até com razão Pela eliminação Da Libertadores Mas eu Tenho minha cabeça Tranquila De afirmar Para vocês Mais uma vez Que isso Não é verdade Vamos aguardar As cenas Dos próximos capítulos Forte abraço Nação rubro-negra Tô indo nessa Do choque Tchau 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 Tchau